Estamos ao vivo com ele, grande Fabinho Maneiro. Alô, Fabinho. Ó, caracterizado então, né, Fabinho? Você tá bem, Nego? Eu tô bem, meu amigo. Que satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, né, aqui na TV 2C. TV 2C, a TV do Camargo. De manhã eu gravei com o homem, ao vivo, né, lá no aterro do Lago Gapó. Pessoal que tá em casa. Por que Fabio, Hospital do Câncer, falando do aterro? Porque, meus amigos, estou aqui pra fazer um convite. Opa, que bom. Pra todo o norte do Paraná que tá nos assistindo. Por quê? Porque, domingo agora, Evandro, vai ser a nossa sexta edição da Corrida Golpink. Já é a sexta, Fabinho? A sexta edição. E essa corrida deu tanto certo, Evandro, que está no nosso calendário, no calendário oficial do nosso município. Então, pelo sexto ano, nós estamos esperando nessa Golpink, agora no dia 9 de outubro, no próximo domingo, mais de mil pessoas. Ainda tem inscrição, não? Mais de mil pessoas. As inscrições estão abertas. Detalhe importante. Vão até amanhã. Opa! Vão até amanhã. Então, você que tá em casa, eu queria deixar muito claro que é uma corrida pra família. Qual o objetivo principal? O objetivo. Isso é muito importante. Tá aqui no nosso material. O Outubro Rosa. Então, no Outubro Rosa, nós representamos esse movimento aqui em Londrina. E o que acontece, Evandro, todo outubro, as mulheres procuram muito posto de saúde pra fazer o preventivo. E junto com o preventivo, o posto de saúde lá, o médico, ele receita a mamografia. E aonde que é feita a mamografia aqui em Londrina? No nosso Hospital do Câncer. No Hospital do Câncer. Ele que abraça tudo. Ele abraça e já faz o diagnóstico precoce. Porém, o único caminho do diagnóstico precoce, que é o caminho pra cura do câncer, é fazendo a mamografia. E, consequentemente, aumenta muito o custo. Porque todo mundo vai, em Outubro, fazer a mamografia. Então, nós fazemos milhares. Então, toda a renda dessa corrida do Outubro Rosa vai para fazer a mamografia. Entendi. E buscando, assim, a cura do câncer. Então, esse domingo é um domingo muito especial pra nós. Eu quero convocar, convidar todos vocês aí que estão em casa. Principalmente, os corredores amadores. Opa! Corredores profissionais. Então, vou estar lá no lugar dos amadores. Não, nós estamos... E tem a nossa faixa, Ivandro. Ah, tem a faixa? Ah, tem. Tem a faixa, que é o corredor de fim de semana, com os amigos, com a família. Com o vovô, com a vovó. Por quê? Serão duas modalidades. Três modalidades, na verdade. A modalidade corrida. Quatro quilômetros de corrida. Todo mundo vai ter o seu kit. A modalidade caminhada. 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 E a nossa modalidade, que é a modalidade familiar. Sim. Que pode convidar o avô ou a avó. E tem uma terceira modalidade. Opa! Que é o cango jump. Cango jump. Você manja aquele, aquele negocinho que o pessoal fica pulando? Ah, o... É, aquele... Os negócios, quando o pé ali fica... Isso. Tem essa modalidade exclusiva. Essa é a novidade desse ano, pessoal. Opa! Então, quero fechar aqui esse convite muito especial para você que está em casa. Temos que lembrar, convite, inscrições limitadas até amanhã à meia-noite. Certo. Tá? Então, você que está em casa, como fazer essa inscrição? Isso. De uma única maneira. No site, que é centraldacorrida.com.br. Vamos lá. Centraldacorrida.com.br. Essa é do ano passado, não? Olha, dá imagens aí da corrida de 2019. Ah, 19. Foi um sucesso. Está vendo? A personal dando aula. Isso é importante. Olha o tanto de gente, Fabinho. Isso é importante. Olha o tanto de gente, Fabinho. Só o ano passado, Evandro, foram 1.200 pessoas. Olha que imagem legal. E vai ter esse repeteco esse ano. Vai ter lá a barraca, vai ter o palco com o nosso personal fazendo aquecimento. A corrida vai começar às 8 da manhã. Porém, Evandro, a partir das 7 da manhã, já vamos estar lá recebendo o pessoal, vai ter o som ao vivo e esse aquecimento. E lembrando, todo mundo... E o kit vai ter camiseta para todo mundo? Como é que é? Kit para todo mundo, com camiseta e a medalha. Olha. Todo mundo vai ter sua medalha, pessoal. E é importante lembrar da bendita inscrição, tá, pessoal? Então, não deixe de fazer inscrição. Nós colocamos o link exclusivo aqui no Instagram da TV2C. Então, você que está aí, já vai lá no Instagram da TV2C, já clica no link e vai direto para a inscrição. E você que não está com o telefone ali, já pode entrar depois aqui no Instagram da TV2C ou acessar diretamente o Instagram, aliás, o site da corrida, que é centraldacorrida.com.br e digitar lá no campo o local, né, o evento Gopink. Então, pessoal, as vagas são limitadas. Aqui, ó, Fabinho. Está aqui o Instagram. Olha lá o Instagram. Por favor, fecha no Instagram para quem tem casa aprender o caminho. A nossa logo já está a cor de rosinha. Outubro rosa. Outubro rosa. Olha lá os stories. Os stories. O patrão fez a chamada de manhã. Olha que legal. Olha lá. Então, daqui a pouco aparece ali. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, já está nas nossas redes sociais. Olha lá, olha lá, olha lá, aê, Gopink, Corrida e Caminhada do Outubro Rosa. Está lá o Fabinho, né, o Camargo já frisou lá com você, já deu aquela chamada de manhã. Já gravou com você também. Já gravou, vai passar agora no programa do patrão na hora do almoço, vai passar a noite. Então, eu queria convidar, né, a todos que estão em casa para fazer um domingo diferenciado com a família. Chegar não às oito que vai começar a corrida, mas sim às sete, sete e meia, que nós vamos estar lá com uma festa maravilhosa para você. E o importante, pessoal, toda a renda vai ser revertida em prol do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. E as inscrições, Evandro, mais uma vez, são limitadas. Pega o celular, acessa o Instagram da TV2C ou digita diretamente centraldacorrida.com.br e lá no espaço evento Gopink. Então, é a sexta edição, vamos estar lá com os diretores, seu Francisco Contiveros. Olha que exemplo, 89 anos e adivinha, você acha que ele vai fazer a caminhada? Ele vai correr. Vai correr, 4 quilômetros. Rapaz do céu, o Rodrigo Marini entrevistou esse senhor, mas tem uma vitalidade que eu vou te contar, né? Dá baile muito menininho por aí, né, meu? Ele corre por dia 8 quilômetros e no domingo ele faz uma estrinha de 12. Não, mas é o nosso presidente, tá? Mas eu quero convidar vocês porque domingo está com a previsão do amanhã maravilhosa. Vai ser uma festa incrível, pessoal. Toda a renda para o Hospital do Câncer. Então, você que é corredor amador, corredor profissional, corredor do fim de semana. É um evento, né? É um evento, e agora para comemorar também esse pós-pandemia, vamos ter essa proximidade, todo mundo já sem máscara, né? Isso, vai ser mais bonito ainda. Então vai ser um evento festivo e é importante lembrar da inscrição. Porque é até amanhã. Ah, vou fazer inscrição no sábado, na sexta. Vai perder a oportunidade. Então acessa lá a centraldacorrida.com.br E você que é mais antenado, vai direto no Instagram da TV2C. Por quê? Lá está o link. Clicou, fez a inscrição, está com a gente domingo. Está certo, então. Olha que bacana, fica o convite, né? Essa corrida maravilhosa, reunindo a família, a criançada. E tem as etapas também, né? Então tem a caminhadinha, a caminhadona, a corridinha, a corridona, o negócio. Do pulinho, cango jump. O cango jump, né? Então, está aí. Entra lá no site, né? No site é centraldacorrida.com.br Aí no evento Go Pink, né? Que inclusive está aqui, ó. Essa é a camiseta, Evandro, da corrida, né? Essa é a original. A oficial, a primeira. Essa minha aqui é a M, né? Que eu estou um pouquinho mais forte. Já a P já não entra mais. Mas eu vou estar lá e eu vou fazer o 4km modalidade exclusiva, que é de carro, né? Ah, então está certo. Mas eu vou estar lá na recepção para recepcionar cada corredor, porque afinal de contas, cada atleta, além de estar cuidando da sua saúde própria, né? Nessa corrida, nessa caminhada, vai estar cuidando da saúde de milhares de mulheres nesse Outubro Rosa. E eu sempre falo, Evandro, o pessoal gosta muito de falar, eu apoio, né? É a Outubro Rosa, eu apoio as mulheres. Eu acho que é um gesto concreto de apoio, né? Você poder realmente cuidar da sua saúde e com o valor da tua inscrição, você vai estar salvando milhares de mulheres. Muito bem, Fabinho, a gente já se conhece há muitos anos. É uma amizade muito grande. E você sempre já, sempre falou em outras oportunidades comigo, até do carnezinho, né? Para ajudar o Hospital do Câncer. A gente sabe que tem uma verba lá do governo, mas é pouco do tamanho da demanda que existe, né? No Hospital do Câncer. Então, uma ação como essa, né? Muito bem-vinda e muito bem aceita também pela população, porque é em prol do Hospital do Câncer em Londrina, né, Fabinho? É, exatamente. É uma amizade de longa data. É. Agradeço o espaço para você, Gabriela, o Camargo. E realmente, é como eu sempre falo, Evandro, quem tem casa, quem vai correr, quem ajuda no carnê, na moedinha, na copel, mesmo não sendo médicos, estão cuidando de pacientes. E cresceu muito. Quando eu comecei a vir para a TV, nós tínhamos 14 mil pacientes. Hoje, Evandro, nós estamos com 47 mil pacientes. Meu Deus do céu. Então, para quem tem casa, é até importante entender o porquê que a TV sempre abre espaço, o motivo do Fábio estar sempre pedindo. Porque o hospital, ele, cada dia, ele cresce mais. Para ser muito claro, em média, o câncer, ele aumenta 11,20% ao ano. Ou seja, esse ano eu tenho 40 mil pacientes. Ano que vem eu vou ter 44 mil. Olha só. Em 2023, a projeção é que o hospital passe de 50 mil pacientes. Então, imagina, quando eu comecei na TV há 10 anos atrás, era 14. Hoje, já estamos próximos de 50 mil. Só que graças à comunidade de Londrina e toda a região, especialmente nessa corrida, Evandro, onde vem grupos de açaí, de tamarana, vem grupos de Cornélio Procópio, vem grupos de Cambé, de Biporã, toda, vem grupo dos municípios correrem, né? Graças a essas corridas, ao Carnê, a Coppel, a generosidade do norte do Paraná, que nós somos uma referência hoje, não é nem mais nacional, já é mundial. Hoje, nós temos o complexo de radioterapia, que é o mais moderno da América Latina. E é nosso, está em Londrina. Tá certo, Fábio. Você falou uns números, eu digo, interessante, né? De quantos atendimentos, hoje são 40 aí? 7 mil pacientes em atendimento. Em atendimento. Por dia, nós temos uma média de 1.950. Quase 2 mil pacientes são atendidos por dia. Você falou 14 lá no começo, e hoje? 47 mil. 47 mil. O estádio do café, a capacidade é para 45, né, Gabs? 45 mil. Então, quer dizer, é um estádio do café lotado de pessoas com câncer. Que precisam do nosso apoio, do amparo, das suas ações, do seu compromisso, do seu coração, do coração de quem está nos acompanhando, né, Fabinho? É isso mesmo. A mídia, né, londrinense, abraçou o hospital. E esse projeto do Carnê, a gente tem uma história muito legal hoje, até de manhã, conversando com o Camargo. Começamos dentro do Carlos Camargo, né, por iniciativa dele. Como pessoa, ele abriu as portas. E na época, nós tínhamos 2 mil doadores no Carnê. E era um sonho aumentar isso, né? E graças a ele, todas as demais emissoras se abriram no futuro. As rádios e passamos daquele momento de 2 mil para 20 mil doadores. Olha que beleza. Então, assim, é uma gratidão muito grande. Hoje o Camargo é um conselheiro do Hospital do Câncer, porque ele respeita o hospital e as contas nossas são abertas. Ele é um cara muito sério e pessoas sérias como ele, como o seu Francisco do Móveis Brasílias, e dezenas de empresários sérios, como pessoas simples da comunidade, mas pessoas sérias e honestas fazem parte do nosso conselho. É por isso que deu certo. É um hospital de Londrina, mas ele não é da cidade. Ele está em Londrina. Está em Londrina. Ele é de Cornélio, ele é de Tamarana, ele é de Ibiporã. E por esse motivo, por estar numa região onde o coração do norte paranaense é muito maior do que ele se. Então, graças a essa generosidade de cada um, de cada doador. Eu falo que cada doador no carnê de dezão é um voluntário. E realmente, meu amigo, como o outro dia estava falando, o cara falou, Fábio, você falou que o custo do hospital hoje, ó, quando eu comecei a vir na TV, o custo do Hospital do Câncer era um milhão e oitocentos mil. Mensal. Um milhão e? Oitocentos mil. Lá com o patrão, no começo. Hoje nós estamos em média de onze milhões. Aí ele falou, Fábio, mas dez reais não vai, é pouco para onze milhões. De dez em dez, né, Fábio? Falei para ele, falei, senhor José, se eu tiver um boleto de mil reais de uma quimioterapia e faltar um real, o banco não vai quitar o boleto. Então, um real tem a mesma importância de mil, pode ter certeza. Muito bem. Fábio, então, para fechar aqui a sua excelente participação, né? Vamos repetir, então, da Gopinca. É, Gopinca. Belíssimas imagens que a Gabi, que a Gabi está mostrando para quem tem casa. Fazer a inscrição, pessoal, são limitadas as inscrições, tá? São mil e cem, já passamos de oitocentos inscritos. Opa! Mais um sucesso. E a inscrição vai até amanhã. E você quer fazer a inscrição, como fazer? Primeiro, pode acessar diretamente o Instagram aqui da TV2C, porque lá tem um link direto. Já vai direto. Ou se não, pode acessar o site centraldacorrida.com.br e no lugar ali no espaço evento, colocar aí, ó, Gopinca, que está na tela, que vai automaticamente. Você vai ganhar o seu kit, né? Vai retirar durante o fim de semana na localização que lá está no site. E, pessoal, é importante lembrar, será domingo agora, às oito da manhã. Mas a partir das sete, a estrutura, o personal, o som, vamos estar todos lá com uma estrutura profissional para receber cada um de vocês. E toda a renda da corrida, revertida por outubro rosa. Mais especificamente, para a prevenção do câncer de mama, no caso, investimento em mamografias. Muito bem. Esse é o Fabinho Maneiro, sempre maneiro, conversando com a gente, né, com essa, eu digo assim, você conhece, você é um profundo conhecedor da causa, né, Fabinho? Então, 15 anos de dedicação, principalmente, né? E é claro, a gente está aqui sempre com as portas abertas para qualquer tipo de evento. O Camargo, você já falou tudo sobre ele, né, e o Hospital do Câncer em Londrina. E a TV2C está de portas abertas, Fabinho. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado. E eu acho que, realmente, a família, né, do patrão, quando a gente fala, quando a gente fala nele, é até um pouco egoísmo falar nele. Porque a Gabriela, o Nelânio, o Fábio, é uma família que nos ajuda, né, mas a gente tem a referência dele no momento. Queria agradecer imensamente, não em nome da direção do hospital, mas em sim, em nome de 47 mil pacientes, muito nos assistindo. E você que é paciente também, né, que está curado, que foi paciente, está convidado a participar desse domingo. Só não esquece que para participar da corrida, tem que fazer a inscrição até amanhã. Foi, tá bom. Fabinho, um abraço. Um abraço, querido. Ó, sai lá pelo fundo da câmera, lá, para você não passar na minha frente, viu, Fabinho? Dá um tchau, pessoal. É, né, tchau, tchau, tchau. Um abraço, Fabinho. Esse é o Fabinho Maneiro aí, falando então a respeito da Gopinque, né, meu amigo? Fica aí a dica sensacional, né? Entra no site, se inscreva, participe. Tem 800 e pouco, né, Fabinho, inscrito? É, é para 1.100, né, Fabinho? 1.100. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.